A cidade de Arroio do Tigre, na região Centro-Serra, está vivendo dias de muita diversão, reencontros e competição. São as Olimpíadas Rurais que acontecem desde quarta-feira no município. Logo na entrada da cidade, já dá para perceber a intensa movimentação de atletas, torcedores e organizadores. Salto em altura, salto em distância, pênalti em dupla e corrida são algumas das modalidades que estão sendo disputadas em diferentes pontos do município. Aqui são todos jovens rurais, jovens, meia-idade, idosos que participam. Então, para nós no interior, isso é como se fossem as nossas férias, essa Olimpíada aqui, tanto para se reunir para jogar, mas principalmente para se encontrar, rever amigos, conversar, tomar um chimarrão, assistir os jogos. Mas não são apenas os integrantes dos grupos, ou juventudes, como são chamadas as equipes, que dão uma pausa nos afazeres. A cidade toda se envolve no evento. O município, nos dias de Olimpíadas Rurais, aqui a 39ª Olimpíada, movimenta todo o nosso município. As famílias, tanto do interior quanto da cidade, o nosso comércio local. Então, é um evento que realmente para o município, para prestigiar essa união entre os jovens e também valorizar o trabalho deles junto ao nosso município. Então, é realmente uma data importante e marcante para o município de Arroio do Tigre. Considerado o maior evento do gênero no Rio Grande do Sul, a 39ª Olimpíada Rural de Arroio do Tigre reúne 17 juventudes do interior do município. Durante os quatro dias de jogos, cerca de 2 mil atletas competem nas 32 modalidades. E por aqui, aquele velho ditado de que o que vale mesmo é a diversão, até vale. Mas, na verdade, que quem compete quer mesmo é medalha no peito. E se é para ganhar medalha, vale qualquer esforço. Este casal quebrou o próprio recorde na prova do serrote e garantiu o primeiro lugar. Eu sempre digo para a minha juventude, competir é bom, integração, mas ganhar faz parte. Sempre a gente quer ganhar. No Cabo de Guerra, prova tradicional das Olimpíadas, o esforço coletivo é o que garante o resultado. Assim como a prova de atletismo 4 por 100. Vale tanto que nem a chuva é capaz de diminuir o ritmo dos atletas. A gente aguarda para essa Olimpíada, então com chuva ou sem chuva, a gente está aqui com a mesma emoção. Tá, me diz uma coisa, tem é legal, tem toda aquela historinha, assim, ah, é legal, é diversão, é... Mas, assim, o que todo atleta quer, na verdade? Ganhar. Ganhar, não querendo ou não, quando tu está ali, é a rivalidade, cada um defende o seu. Tu quer ganhar. Engana-se quem pensa que o esporte é levado na brincadeira por aqui. O multicampeão em salto em distância também se prepara em casa. Ah, eu treino em casa. Fiz uma pista de areia lá para mim, saltar, e treino em casa mesmo. É a primeira vez que tu vem competir? Não, não. Eu, todos os anos que teve, assim, ó, eu tinha 15 anos e eu já comecei a saltar salto em distância. E faz uns 4 anos que eu tenho ganhado consecutivamente. Mas nem só de competições se faz uma Olimpíada. O clima de amizade e reencontro também garantem a alegria nos 4 dias em que os participantes fazem uma pausa na lida do campo. A gente que trabalha, né, no fumo, planta milho, feijão, essas coisas, a gente cria uma rotina. Então, as Olimpíadas, elas vêm com esse propósito de a gente sair da zona de conforto para ver se divertir, né. A lida no campo é bem um trabalho árduo, né, então, com certeza, a Olimpíada é um momento de lazer e de distração. As competições seguem até hoje à noite e o encerramento da Olimpíada acontece neste sábado. Além da premiação para as equipes vencedoras, também será realizada a escolha da nova corte das Olimpíadas Rurais de Arroio do Tigre. Mais que disputas, o evento marca a celebração de uma comunidade. Olimpíadas Rurais de Arroio do Tigre